Fala galera do canal do Mineirinho, o boné do ratão Mineirinho por carro, comedor de queijo master, cumprimento os senhores que a santa paz de Deus E que o nosso senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente Hoje eu estou com a máquina de gravar vídeo, já gravei vídeo do X12, do Sprint e estou gravando do X12 de novo Muito conteúdo para vocês Galera é o seguinte, vocês estão vendo que o motor está em pé graças a Cooper Truck e a loja do Mecânico Que proporcionou essa flexibilidade de uma ferramenta top de linha Então para a loja do Mecânico e a Cooper Truck continuar ajudando o Mineirinho Liga na Cooper Truck, faz o seguro para o seu caminhão lá e fala que foi o Mineirinho que indicou E com a loja do Mecânico você entra no aplicativo, na internet ou no WhatsApp Cara, ela tem financiamento para o autônomo, CPF, CNPJ Para tudo quanto é jeito, você só não compra se você não quiser E fala lá, cupom careca Além de ter o preço bom, já tem desconto porque você está usando a careca do Mineiro Para poder comprar lá na loja do Mecânico Galera, mas a conversa aqui é séria Vou mostrar para vocês aqui umas particularidades do motor Em primeiro lugar, os pistões estão batidos Já fiz a medida de altura do pistão em relação à face do bloco Aquele óleo ali é óleo usado no momento da lubrificação mesmo, da montagem Necessita, é uma coisa necessária, né? Ter um óleozinho, para como diz um amigo meu, um torneiro de longa data O Canela, passar aquele gourmet, o Canela lá da oficina Santa Rita de Pará de Minas Cara bacana, gente fina Então, passar aquele gourmet, certo? Deixei o cesto Para mostrar para vocês Como que faz o alinhamento dos anéis Aí, bem limpinho E mostrar as particularidades, tá? Galera, um detalhe Essas bielas, elas não são com aquela cava, tá? Ela tem um anel, um pinelástico, quer dizer Que trava a posição das bielas Outra coisa muito importante 8-8-6-6-Y 8-8-6-6-Y Certo? Se você vir na cesta aqui, que eu deixei separado para vocês aqui Para mostrar como é que faz Vai vir procurar o número Aqui, ó 8-9-3-2-Y E o que eu falei é isso aqui, ó Muita atenção, tá? Porque se esse pinelástico quebrar A biela roda Galera, voltei por cá Vou deixar aqui bem explicado para vocês, tá? Veja bem, ó A setinha para baixo, tá? O que que acontece? Deixa eu explicar para vocês Vocês tem que medir a altura do pistão Certo? E se vocês medir a altura do pistão E precisar de cortar no pistão Como vocês vai saber a posição do pistão? Galera, presta atenção aqui, ó Que eu vou explicar para vocês Eu deixei esse aqui Surto Para vocês verem, ó Veja bem Essas furinhas aqui, ó Na biela É para trás, tá? E o pistão Tem esse Degrauzinho aqui Também é para trás É para o lado do volante, tá? Isso Deixa eu encaixar aqui Isso No caso De você Precisar de De Tirar no pistão E sumir essa setinha, tá? Aí o que acontece? A posição dos anéis Eu vou instalar os anéis ali E vou mostrar para vocês Pessoal Voltei por cá Já coloquei os anéis Deixa eu explicar para vocês aqui, ó Presta atenção Aqui, ó Tem escrito Top, ó Aqui, ó Top É para cima Um detalhe muito importante Os anéis Não pode ficar Alinhado Com o pino munhão Por quê? Porque ele não tem eficiência De vedação Outro detalhe Muito importante Sempre coloca ele 120 graus De distância Um do outro, ó Aqui dá 120 graus Você vai pôr aqui assim, ó Esse tá mais ou menos 120 graus De distância desse E esse Tá 120 graus De distância Do de baixo Certo? E Fica bem a dica aí, tá? Outra coisa Que vocês tem que ficar Atento É a A trava da biela Que eu expliquei aí No início do vídeo Aqui, ó Essa trava aqui, ó Sempre que for instalar Observa se ela não Tá quebrando, tá? Aí agora Você comprime Lubrifica o pistão Do cliente E empurra pra dentro Tá? Empurra pra dentro E depois Dá o torque Torque angular E tudo certo Vamos passar pra próxima etapa Eu vou comprimir os anéis Com a chave de cinta Agora E vou instalar Eu vou pedir o Christian Pra filmar aqui Pra vocês verem Como que eu faço Tá? Geralmente, pessoal Geralmente Eu faço assim, ó Eu já uso O próprio bloco De apoio Tá? Por quê? Aqui, ó Infelizmente Eu ainda não tenho Todos os recursos Que eu quero contar Na minha vida Na oficina Mas vai chegar o dia Que eu vou ter Os meus recursos Uma banquinha Com a morsa E tal Como eu não tenho Até eu levar Na morsa Pra prender Eu vou perder Muito tempo Em deslocamento Instalo ele aqui Posições dos anéis Conferida Olho No anel E no pistão Do cliente Abra a chave De cinta Você mostrou a posição Dos anéis Por aí Uns três, tá? 120 graus Abri a chave De cinta Detalhe Você pegou Um tecni Um tubo de nais Ou você pode Pegar Cadê a madeleira? A madeleira Tava aqui, ó Ou você pode pegar Um cabo Do martelinho Olha aqui, ó Pra vocês verem Um cabo do martelinho Alinhadinho, ó E Empurrou Já era Aí você vai lá Do outro lado Leva A chupetinha De óleo E aqui você puxa Ó Já está instalada A bronzina O cuidado Vocês tem que ter Com aquele pino Elástico ali Pra ele não quebrar Puxou, ó Vem Pega a capa Outro detalhe Muito importante Que eu vou Frisar pra vocês Aqui, ó A chupetinha Óleo Óleo E ó Chupetinha Pro lado Do volante Também bate a numeração Aqui, ó Exatamente, ó 89,32Y 89,32Y Fica bem atento A isso aí, tá E outra coisa Que vocês tem que observar É a questão Do jet cooler Mostra pra eles lá Cris Vou mostrar Desse aqui Mas mostra Debaixo Que o pistão Tá lá embaixo, ó Tá vendo Aquele buraquinho Lá Que meu dedo Tá mostrando Aí, aqui, ó Olha lá Pra vocês verem, ó Ali é o rasgo Do jet cooler Então, essas coisas São detalhes Que vocês Podem Observar Aí, ó Tá vendo, pessoal Esse buraco Vem aí, ó Do pistão É aí Esses detalhes Ah, a chave de fenda É a ponta lá Com a chave de fenda Ah, a chave de fenda Tá longe Esses detalhes Esses detalhes São coisas Que você tem que Observar Antes de montar Pra não fazer errado Tá Então, é muito importante Isso Lembrando, galera Que Essa biela Aqui, ó Essa capa De biela Se você Virar a bronzina Né A bronzina Colocar a bronzina Rasgo com rasgo Ela dá o contrário E um detalhe Muito importante Ela dá certinho Torqueia Raridade Você conseguir Perceber Pela folga axial Aí, ó Essa folga Aqui, ó Você vai conseguir Perceber Só depois Que funcionar Que o motor Vai funcionar Batendo Isso é um detalhe Muito importante Que você Tem que ficar Atento A isso aí Tá, gente Então Essa parte Que já tá Ok Aí agora Vai o torque Que é 5 kg Mais 60 graus 5 kg Mais 60 graus Ou seja 50 M Mais 60 graus Aí eu vou dar o torque Depois Que aparecer Mais Novidade Eu passo Pra vocês Já, já lá Amor